Olha, eu quero aproveitar e mandar beijo especial para a Ana Clara, para a Ana Carolina e para a Célia Vitória. Um beijo para vocês, obrigada pelo carinho, né Fabinho? E o nosso programa hoje está demais. Está demais, ó, agora a gente vai bater um papo sobre como os conflitos dentro do relacionamento podem ser importantes e uma grande oportunidade de amadurecimento, união e aprendizado, é ou não é Dani? É isso mesmo, Fábio. E quem já está aqui com a gente para demonstrar como tudo isso acontece é a coach de relacionamento e terapeuta em EFT, Margarete Signorelli. Margarete, seja muito bem-vinda ao nosso programa, prazer em recebê-la. Obrigada pelo convite. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bom, Margarete, ao contrário do que muita gente pensa, os conflitos também são importantes para os relacionamentos, é isso? Extremamente importante, porque briga é uma coisa, conflito é outra. Então a gente tem que entender que o conflito é a forma de eu dizer o que eu estou pensando, o que eu quero, o meu ponto de vista, dizer para o outro, de uma forma, que eu vou explicar, uma forma positiva, para que eles cheguem a um consenso. Mas não é briga, é conflito, é importante. Já viu um relacionamento que não tem um conflito, não tem uma conversa, não tem nada, não existe um relacionamento. Você fala, nossa, em que momento a gente se distanciou um do outro, porque a gente não conversa mais. E o ser humano, ele precisa de oscilação, porque senão ele entra em depressão. Então o conflito é uma forma de, a gente está sempre em conflito, mas a gente nunca briga, esse é o ideal. Quer dizer, a gente não pode viver só 100% amor, I love you, é isso. Tem que ter os conflitos também. Porque você é um ser humano, você tem seu ponto de vista e o meu, e se você não me desafiar e eu não te desafiar, qual é a graça de estar juntos, né? Agora, como que a gente faz para que esses conflitos então se tornem saudáveis? Tem algumas regrinhas, como é que é? Tem algumas regrinhas, que eu até mandei para vocês, algumas delas, né? Tem várias regras, porque as pessoas pensam assim, mas Margarete, regra? Como é que é regra para conflito? Lembra que seu pai e sua mãe te ensinou? Cadê o por favor? A pessoa te entregou um negócio, muito obrigada. Você começa a aplicar isso porque você aprendeu. Se você não aprender e essas regras, você vai começar a trabalhar. Por exemplo, eu já uso mais de 10 anos. E isso se tornou, não é mais uma regra da minha vida, é o meu por favor e o meu obrigado. Eu não sei viver sem isso, você não sabe, sabe? Porque você foi treinada, é um treinamento e que se torna orgânico. Então, começando, não rotular. Primeira regra, não rotular. O que seria não rotular? Você é isso, você é aquilo. Eu estou conversando com você, nós estamos num conflito. Não, mas você está sendo grosso. Você foi muito ríspido comigo. Você está sempre atrasado, ou sempre é da outra regra. Mas você coloca um rótulo na pessoa. O que acontece? A pessoa vai se defender. Ela vai... Como assim? Por que você está dizendo isso? Quer dizer, acabou, a pessoa tem um bloqueio. Não dá para conversar com uma pessoa que você determina. Você é isso. O que você faz? Você faz a pessoa se afastar de você. Então, rótulo, não. Nunca. Tem um que é pior dos rótulos, não? Ah, tem gente que tem muita criatividade. Muita. Depende do casal, depende do nível de comunicação do casal. Então, eu diria, rótulo não existe. Não existe. A não ser que seja um elogio. Nossa, você é tão carinhoso comigo. Isso é um rótulo maravilhoso. Você vale, viu, gente? A regra... A regra... As mulheres gostam. A regra número dois, não julgar. Não julgar. Você concorda que ninguém gosta de ser julgado? Ah, verdade. Então, quando você fez isso, você fez por aquele motivo. Não, mas peraí, você está me julgando. Como que você sabe qual o motivo? Você me perguntou? Então, no julgamento, a gente coloca uma interrogação. Na crítica também, a gente coloca uma interrogação. Nossa, quando você fez isso, por que você fez? Você entendeu? Muda toda a tua reação. Você não se torna reativo, mas você vai falar, ah, eu fiz por causa daquilo. Você vai falar, nossa, mas eu achei que era outra coisa. Muda totalmente o diálogo entre os dois. E se torna produtivo e não reativo. Ótimo. Então, terceiro, não usar as expressões. Você nunca faz isso ou você faz sempre aquilo? É. Você nunca me dá atenção. Você é sempre grosseiro. Você é sempre atrasado. A pessoa fala, mas como nunca e sempre? Porque você também está colocando dentro de uma caixinha dos limites. É verdade. Tanto limite a mais, como limite a menos. Fala, você chegou atrasado, tem algum motivo? Aí a pessoa fala assim, olha, nunca me ligue tal horário. Aí você fala assim, qual é o melhor horário para eu te ligar? Então, gente, é tão simples. É só colocar uma interrogação. Porque você não está colocando o rótulo, você não está reagindo, você não está determinando o que a pessoa está pensando. Você vai perguntar. E na pergunta, o que a pessoa vai fazer? Ela não está se sentindo ameaçada? Ela vai responder. E no nunca e no sempre também, é legal pensar que você tem que dizer para a pessoa, quando isso aconteceu, como eu me senti. A gente não faz isso, a gente sempre reage. Aquilo aconteceu e eu achei um horror. Não. Eu quero que você saiba que quando isso aconteceu, quando você se comportou dessa forma, eu me senti assim. É a única forma da pessoa ser empática com aquilo que você está sentindo. Nossa, você se sentiu desse jeito, mas não era essa a minha intenção. Então, está vendo como é muito mais produtivo? Você coloca como você se sentiu, uma pergunta. Isso tudo é um treinamento, mas é um treinamento muito simples. Porque você não vai estar agredindo a pessoa. Agora, se a pessoa chega para você, ah, você sempre faz isso ou você nunca faz aquilo, você também pode responder de uma forma que faça essa briga acabar? Falar, olha, não é legal você falar dessa forma comigo, porque você está me dizendo uma coisa que não é sempre. Sempre é todos os dias, todas as horas e não é assim que eu ajo com você, na verdade. Quando você coloca o sempre, eu vou querer me defender e acho que assim a gente não vai chegar a uma conclusão legal e a gente vai se afastar. Qual é o seu objetivo aqui? É se afastar de mim? Não, eu quero conversar com você. Então, não fala sempre e nunca. Porque, vamos dizer, né? Eu estou explicando e pode ser que um deles esteja vendo esse programa. Então, você pode mudar a dinâmica do casal, porque mudanças, só um precisa mudar. Sempre. Se a pessoa falar, você faz terapia de casal? Eu faço terapia de casal. Mas, só um precisa mudar. Ah, mas ele não quer vir. Está ótimo. Então, só você venha. Porque, quando você tem uma forma de se comportar, uma forma de se direcionar ao outro, e você muda a forma, o outro necessariamente vai mudar. Sensacional. Eu queria saber desse daqui, a regra 4, não apelar, o que é? Você está num relacionamento. Todo mundo sabe o limite do outro e o seu próprio limite. Para que ultrapassar esse limite? Ele odeia que eu diga para ele que ele sempre chega atrasado. Então, eu não vou dizer que ele sempre chega atrasado. Ele odeia que eu faça aquele, uhum, eu não vou fazer isso. Você entende? Então, porque cada pessoa e cada ano do relacionamento, você vai conhecendo mais a pessoa. E você vai sabendo os seus próprios limites. Meu limite é aqui. Ele virou de costas para mim, então eu vou reagir de uma forma que eu não deveria. Então, fala assim, olha, vamos fazer o seguinte? Eu vou até ali. Conta até 10. Dá uma respirada. E daqui a pouco eu volto. Porque é o seu limite. Você se conhece. E não ultrapassar o limite do outro, porque não vai dar certo. Eu acho legal o casal entrar num conflito, ou tentar sair de um conflito, de uma forma de pensar, pensando, não funciona dessa forma. Então, como o americano diz, time out. Dá licença, está na hora da gente sair, respirar, amanhã a gente conversa. Tem outra regra de durma com isso. Ah, mas nunca dormir quando a gente está brigado? Eu não concordo, porque às vezes quando você dorme, necessariamente, vocês acabaram de discutir, está na hora de dormir, nós temos que resolver, vamos ficar até as 5 da manhã, os dois estressados, acabados. Não, vamos conversar sobre isso amanhã? Nós dois estamos cansados. Então, não é, time, nunca durma sem resolver. Não durma sem resolver, porque amanhã vocês estão renovados. E provavelmente vocês vão, antes de dormir, pensar um pouquinho. Puxa, eu não podia ter falado desse jeito. Cabeça fresca, né? Muito bem. Tem mais uma regra, mas a gente vai contar agora, né? Tem, daqui a pouquinho, calma. Calma, porque ainda você pode participar do nosso programa. O Tiago vai colocar pra gente aqui o nosso WhatsApp, 11 950336870. Nosso programa é ao vivo, são 9 horas em pontinho. Manda uma mensagem pra gente, uma pergunta. Você pode e deve participar do nosso programa, 11 950336870. É verdade. Bom, a gente continua falando sobre conflitos saudáveis no relacionamento com a coach de relacionamento e terapeuta em EFT, Margarete Signorelli. Vamos pra regra número 5. Tcharam, tchan, tchan, tchan. Não trazer o passado pra discussão de hoje, que é muito comum, né? Muito, muito. Muito, vira uma bola de neve. E aqui tem uma história bem legal. 1922, Bluma Zirganik, uma russa, psicóloga russa, ela estava em Viena. E aí ela estava num pub e ela estava olhando os garçons. Então ela ficava olhando os garçons, eles vinham tirados com os pedidos. E ela olhava e ela falava, gente, essa mesa é enorme. Essa pessoa sai e vai lá dentro, volta, entrega todo o pedido certinho. Aí ela ficou, ela foi lá e falou, escuta aqui, como é que você não esquece? Ele falou, não, é um treino. A gente entrega todo o pedido e aí a gente volta e esquece. Aí ela foi, foi, aí virou o, como é, como fala? Daqui a pouco eu falo, é que virou Zirganik, tá? Que é o sistema Zirganik. Ela foi estudar o cérebro e viu. Eu tô virando pro relacionamento. Que quando a gente resolve algo, a gente esquece. Então pro relacionamento é o seguinte, se você resolver um conflito, um problema, você vai esquecer do problema. Se você não resolver o problema, você não vai esquecer do problema. Chama efeito Zirganik, tá? Você não vai esquecer. Então a gente tá aqui, não resolveu o problema lá de trás. Aí a gente tá aqui conversando já faz três anos que aconteceu, mas a gente deixou pra trás. Nesses três anos, cada vez que a gente discutir, esse problema vai voltar na minha cabeça. E por mais que eu tente não falar, engolir, não, eu não vou falar de novo sobre aquilo. Mas ele não foi resolvido dentro do meu coração, dentro do meu cérebro. Então eu vou continuar remoendo aquilo e de certa forma, em alguma hora, eu vou trazer pro nosso relacionamento. Então a minha orientação, resolvam os seus problemas passados, presentes. Porque senão você vai trazer e não vai resolver nem o do presente, nem o do passado e vai virar aquela bola de neve que vocês nunca conseguem resolver nada. Acaba a discussão, os dois um pra um lado, outro pro outro. Fica aquela coisa meio remoída, três, quatro, cinco dias, passou e continuou não resolvendo. Então, efeitos Zirganik. Usem isso porque resolvam. E daí vocês vão conseguir se relacionar melhor. Agora, existe, bom, primeiro eu queria saber se as expressões que nós temos como casais, por exemplo, se elas definem, né, essas situações de estresse que a gente pode dizer aí que são os conflitos. E se existe alguma técnica, né, pra gente melhorar essa comunicação entre o casal e até evitar futuros conflitos. Existem muitas técnicas, mas se eu puder falar alguma coisa aqui, bem com o pouquinho de tempo que a gente tem, nós mulheres principalmente, a gente às vezes não consegue se expressar, porque a gente tem muitas emoções ao mesmo tempo. E ninguém ensinou a gente a falar assim, fala o que você tá sentindo. Você fala assim, tô com muita raiva. Mas aí você fala, não, mas é raiva mesmo? Não, eu tô triste. Não, na verdade eu tô angustiada. Eu tô decepcionada. Eu tô tudo ao mesmo tempo. Para e pensa, o que é que você tá sentindo? Mas claro, claro, porque os homens, como eles não lidam bem com as emoções, e também ninguém nunca os treinou a falar, o que você tá sentindo, menino, né? A gente não foi treinado assim. Mas nós mulheres, como a gente tem muitas ao mesmo tempo, o que é que você tá sentindo? Eu tô triste. Por quê? Porque quando a gente se comunica com o homem, a gente fala 50 coisas ao mesmo tempo, ele tem que pensar em todas essas 50 coisas, ele não registra nada e você não passou nenhuma comunicação pra ele. Primeiro, o que é que você tá sentindo? Segundo, por quê? Ah, porque eu não gostei do jeito que ele tava, por exemplo, conversando com uma menina naquela festa e eu achei meio estranho. Tá, então, marque pra conversar. Como sim, Margarete, a reunião? Porque os homens, eles chegam em casa, às vezes eles querem lavar a mão, você fala assim, eu preciso falar com você. Não. Eu queria falar uma coisa com você. Qual é a melhor hora? Ele vai sentar e ele vai te dar atenção. Melhor hora, dá pra ser depois do jantar? Ou dá pra ser mais à noite, porque eu tenho que resolver uns problemas? Ele vai sentar, ele vai te olhar, ele vai te dar atenção. E aí você vai falar pelo coração. Claro, você já sabe o que você tá sentindo, o porquê, ele tá na sua frente, você vai falar, aquele dia eu me senti dessa forma, é isso que aconteceu, não é assim, eu tenho certeza que você tava dando em cima dela. Não. Olha o drama aí. Eu senti, eu achei que tava acontecendo alguma coisa entre vocês. É verdade? Pergunta. E aí ele vai se explicar. E aí tem a lei do espelhamento, que eu acho que a gente não tem tempo pra lei do espelhamento, tem um pouquinho... Lei do espelhamento é o seguinte, ele vai dizer, ouça o que ele vai dizer, e depois passe pra ele, aquilo que você disse, peraí, o que eu entendi foi isso? Ele vai dizer, não, não é nada disso que eu disse. Então dá pra você repetir? Porque muitas vezes a gente devolve pro outro, mas não era nada disso. Ele vai falar, não, mas não foi nada disso que eu disse. Então o espelhamento é, foi isso mesmo que você disse, que você quis dizer? Foi. Ah, então tá legal. Então, aí você responde. Muito bom, gente. Então algumas dicas aqui pra vocês, tá? Não esqueçam que esse programa fica depois disponível no YouTube, pra você assistir quantas vezes você quiser e começar a colocar em prática aí essas dicas. E quem quiser entrar em contato com a Margarete, é só acessar o site conexãocoach.com.br, igual tá aparecendo aqui no seu vídeo. O telefone é o DDD 11-2609-9165. E ela também tá no Instagram e no YouTube. É só você procurar Margarete Signorelli, igualzinho tá aqui no seu vídeo. Margarete, muito obrigada. Obrigada, viu? Adorei as dicas. Então comuniquem-se melhor que funciona. Funciona, funciona, gente. Chega de ficar brigando aí, tá? É discussão saudável.